E aí, ela usa a expressão, né? So you can just kiss my motherfucking ass. E aqui a gente tem essa expressão, deixa eu botar mais pra cima aqui, gente, pra ficar melhor de vocês verem. Então, kiss my ass, essa expressão aqui, né, no inglês, significa the same thing. Então, vou botar aqui the same thing as saying go to hell. Vou botar aqui go to hell, fuck you. É uma forma diferente de dizer, ah, vai pro inferno, vai se fuder, né, uma outra expressão. Né, então, pra, pra essa, esse xingamento. Então, kiss my ass. E aqui ela colocou motherfucking, né, tipo, pra acrescentar esse palavrão, é kiss my motherfucking ass. Então, tipo, ah, vai se fuder mesmo, que é pra dar mais ênfase à expressão, né, entre ali o motherfucking no meio. So you can just kiss my motherfucking ass. Black member, black member, né? See you later. I've been past mine and I will, follow someone at the next door, Facebook. And I'll just use my do. The targets, challenge the Singh and I'll be able to defective well. Tchau.